Esse ASMR foi inspirado em uma história que eu achei na internet. Eu não sei quem é o autor, mas é muito boa. Então eu vou deixar o link na descrição, só pra não dizer que eu roubei. É, porque é o certo a fazer. Foi Deus quem criou Joaquim e Jungkook e SN para ficarem juntos. Eles não sabiam, mas naquele dia que eles se cruzaram e se encontraram numa sala de cinema, o seu futuro ia mudar pra sempre. Foram muitos anos pra eles se encontrarem naquele dia, naquele lugar em especial. Acho que ela olhou pra mim. Que lindinho. E ele tá olhando pra mim. Ui. A tia, sim, eu aposto em ter namorado, né? Sem olhar no dedo, deve ser solteiro. E se for solteira, só deve ser com quem tem grana. Ah, as mulheres. Pera. Eu sou rico, esqueci que eu sou mundialmente famoso e rico, e talentoso e bonito. Ah. Ele ainda tá olhando pra mim. Eu vou jogar o cabelo pra trás. Ela mexeu no cabelo. Ela tá dando mole. Será que foi muito sutil? Ô, meu batom. Meu Deus, eu tô de batom. O que ela tá fazendo? Pra que batom? Espera, eu não vou passar batom, seria muito óbvio. Ela é linda. Ela é linda. E se eu fosse lá falar com ela? Eu preciso fazer alguma coisa. Vou fingir que eu tô procurando em alguém e olhar pra ele de novo. Ela tá procurando por alguém. Bem que a loupe já olhe pra mim. Ela olhou. Ah, ele desviou olhar. Que fofinho. Ele é tímido. Vou lá do lado dela, ou não? Foi quando as luzes se apagaram e o filme começou. Deus lá em cima observa tudo com ternura, enquanto evitava uma batida de carros na Paulista. Na tela do cinema, um casal de desconhecidos se apaixonava loucamente. À primeira vista. Adoro comédia romântica. Peraí. Cadê o Miranha? Droga, entendi na sala errada. Que filme lindo. Pena que isso não acontece na vida real. Ah, que bobeira. Casais não se encontram assim, ó, a casa. Isso é coisa de filme. Será que ele ainda tá olhando pra mim? Desisto. Vou procurar uma sala com filme do Miranha. Peraí, ela olhou pra mim? Ela tá olhando pra mim? Ai, meu Deus. Uma linda canção de amor começou a tocar no filme. Preenchendo a distância entre... Gatinha... E... Joaquim Jokuk. Um beijo na tela a fez suspirar. E ele, por instante, esqueceu da timidez. E da vida do... Da vida e do Miranha. E é isso. Eu vou me sentar do lado dela. O quê? Ele tá vindo. Ai, o que que eu faço? Ela me foi chegando, ela me foi chegando. Eu não passo por aqui. Eu tenho que chegar. Nossa, ele é tão cheiroso. Ai, ela é mais linda de perto. O que eu faço agora? Enquanto o Junko se decidia, a gatinha eu pulsava em ansiedade. Só conseguiu olhar para o filme e sorrir. Esforçando a desmozismo. Embora seus pés inquietos ainda denunciassem. Porque ela tava ansiosa, provavelmente ela tava mexendo o pé, né? Você sabe porque você é a gatinha. Oi, meu nome é Junko. E o seu? Não, isso tá muito óbvio. Eu tenho que ser mais descolado. Gente, o que tá acontecendo lá no filme? Eu tô perdida. Ela tá precisando de atenção no filme. A melhor espera é acabar. Hum, ele desistiu? E se eu pegar na mão dela? Seria lindo se ele pegasse na minha mão. Ai, que frio essa sala. Ela tá com frio. Oferece o casaco, oferece o casaco. Cadê o casaco, cadê o casaco? Porém as palavras de Andy apareceram no telão. É. Deixa eu continuar. As luzes se acenderam. A coragem se apagou. Tiveram tempo pra uma breve troca de olhares e levantaram-se. Cada um seguindo seu caminho. E lá em cima, Deus deu um tapa na própria testa e disse. Dã. Em um estalar de dedos, o criador fez a porta do cinema emperrar e uma imensa fila se formou na saída da sala. Quando a gatinha se deu conta, João Couto estava do seu lado. É ele. É ela. E agora? Ela tá olhando pra mim. Seja o que Deus quiser. Ele estendeu o corpo para beijá-la. Ele vai me beijar. Eu. Shhh. E assim, sem palavras, se beijaram. Como nos filmes. Lá em cima, Deus materializou um saquinho de pipoca. Sentou-se em suas nuvens macias e colocou um disco do Beatles pra tocar. E mais um final feliz. Como nos filmes. Tchau. 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 Obrigado.